Roque José de Souza iniciou sua vida profissional aos 12 anos, após perder o pai e precisar assumir os cuidados com a mãe e os cinco irmãos. Um homem de conduta ilibada, um homem de bem, graças a Deus, morreu cedo, foi a rima de família, ele quando estava estudando no terceiro ano primário, e o terceiro ano primário é como a universidade hoje. Ele teve que deixar de estudar, porque o pai também morreu cedo, e ele pediu a mãe para não casar com mais ninguém, porque daquele dia em diante ele sustentaria a mãe e os cinco irmãos, e assim aconteceu. Iniciou a vida pública em 1958 no Partido Social Democrático, o PSD. Nos anos 70, foi prefeito de Campo do Brito por dois mandatos. Nessa sessão, nós tivemos a oportunidade de expor a todo o Sergipe e a todas as pessoas que estavam aqui nessa sessão, quem foi, qual foi o legado de Roque José de Souza para o município de Campo do Brito. Uma pessoa simples, uma pessoa do povoado da Gameleira, mas com uma visão muito ampla daquilo que é servir ao próximo, que foi o objetivo dele. A deputada estadual Gorete Reis presidiu a sessão especial realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A solenidade foi acompanhada por parlamentares, personalidades políticas, familiares e amigos do homenageado. É esse momento que essa casa faz um reconhecimento a um político, que teve uma história bonita dentro do seu município, que fez desenvolvimento, que cresceu, desenvolveu. Então, acho que esse momento de você ter um centenário, até para que o jovem, como ele mesmo aqui citou, tem netos do próprio José Roque de Souza, que não conheceu o seu avô. Mas a história contada pelos seus parentes, pelos seus familiares, resgata toda aquela valorização que você dá enquanto político, enquanto pode ter contribuído para aquele desenvolvimento do seu município. Sobrinho neto de Roque José de Souza, o atual prefeito de Campo do Brito, Marcel Souza, não escondeu o orgulho e a emoção. Um momento muito especial para todos os campobritenses, onde a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe enaltece, evidencia os bons exemplos dos homens e mulheres que já passaram pela nossa história. Roque José de Souza integra o quadro de homens íntegros, que nos inspira a continuar o desenvolvimento da nossa cidade. Em meio às comemorações do centenário de Roque José de Souza, a Câmara Municipal de Campo do Brito também planeja uma homenagem ao ex-prefeito. Hoje, na Câmara Municipal de Campo do Brito, está sendo apreciado, já na segunda e terceira votação, já passou na primeira, que foi na última sessão, sessão anterior, e hoje vai vir para a pauta novamente para aprovação e já ser, com fé em Deus, inaugurado já a próxima semana. Assim que aprovar, o prefeito já sanciona e aí estará sendo nomeado o Palácio Roque José de Souza, em homenagem ao centenário desse homem que contribuiu muito na política de nosso município, Campo do Brito.